O Nego desperdiçou a chance de pular para a ponta e segue na vice-liderança. O terceiro colocado agora é o Internacional, empatado em pontos com o Palmeiras, mas com o maior número de vitórias. E logo atrás vem Atlético Mineiro e Cruzeiro. Hoje o Internacional venceu o Atlético Mineiro. Olha como foi o gol do Inter. Olha como o Alexandre tirou do goleiro. Olha como o Alexandre mandou por cima do adversário. Mas não foi ele que fez o gol não. Foi o Juliano. Internacional 1, Atlético Mineiro 0.